Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje. Hoje a gente vai bater um papo com um cara que tem uma voz maravilhosa e Deus tem entregado para ele umas músicas que eu vou te falar. Está tocando o coração de muitas pessoas em todo o Brasil e fora até do Brasil. Mas antes, sempre o nosso momento inicial é com a Central de Semeadores. Bota o Ronaldo na tela para mim. Ronaldo, você já cantou em coral já, né, Ronaldo? Você já foi, não sei, pela sua voz, um barito ou alguma coisa assim no coral. A gente tem um cara que começou a cantar aqui em coral também, black, e canta muito. Mas antes, vamos falar com os semeadores. Ronaldo, canta um pouco para a gente até antes de você chamar os semeadores aí. Para mim é, vem semear. Semear, semear. Boa, Róis. Olha aí, ó. Já viu que me expulsaram lá do coral, né? Aí eu fui ser pastor. Mas canta de vez em quando os hinos da harpa que eu sei também, né? É verdade. Mas, Ronaldo, muito bom. A gente está num momento muito interessante da vida da Boas Novas, né? Com os semeadores e parceiros da Boas Novas. A gente está falando muito dos novos canais de Rio de Janeiro e de São Paulo para esse fim de ano que, de fato, são um avanço muito grande na história da Rede Boas Novas. Esse vai ser o maior avanço de alcance de número de pessoas na nossa história, né? A gente vai imaginar o canal digital novo no Rio de Janeiro e o canal de São Paulo. A gente junta, que é grande São Paulo e grande Rio, quase 20 milhões de pessoas que serão alcançadas com dois novos canais. Então, isso é algo para a gente dar glória a Deus, né? Isso mesmo, André. E sem esquecer também que chega num momento muito bom, onde a TV digital não vai ser só na televisão, né? Lá dentro de casa, né? Mas está na palma da mão aí, nos smartphones também. No carro também, tem a mobilidade, né? Vai ser fenomenal esse up aí que a Boas Novas vai dar no seu alcance. E é muito bom que o pessoal está participando. A Neuza Gonçalves, aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, que já assiste a Boas Novas no canal 42 e também final do ano, vai assistir no digital também, né? Já se tornou semeadora com 30 reais. E uma outra participação aqui, que para mim é de muita alegria também, o pessoal lá do Rio Grande do Sute, Porto Alegre, a irmã Marlene Gonçalves Moura. Se tornando semeadora também da Boas Novas. E é muito bom o pessoal lá de Porto Alegre aí, participando aqui, ajudando a gente agora no Rio de Janeiro. Um dia vamos chegar no Rio Grande do Sul também com digital, não é isso? Então vai semeando aí pela fé e a colheita vai ser grande, com certeza. Então, pessoal, ligue, participe. É uma atitude de fé, um grande desafio realmente que a Boas Novas está nesse momento enfrentando. e você está fazendo parte dessa história. Não fique de fora. Ligue agora, 2112-6300, ou manda um zap para a gente, ou um e-mail, mas torne-se um semeador, tá bom? Vem semear. É isso aí, obrigado pela sua participação, Ronaldo. Ronaldo, você conhece um cantor chamado Wellington? Então, tu vai conhecer ele. Agora, né? Tu vai conhecer. Quando mistura um moçambicano com um italiano, meu irmão, a voz é impotente. A gente vai conhecer um pouco desse cara que o Brasil inteiro conhece, não sei se por esse nome, mas a gente vai falar e conversar, bater um papo com ele, cantar, claro, muito no próximo bloco. Então você não pode sair daí para descobrir sobre quem eu estou falando. A gente volta já já. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Você deve estar se perguntando, André, mas quem é o Wellington? Não é o Wellington. Eu estou recebendo aqui, é uma honra e um prazer receber Tom Carff. Meu amigo, obrigado pela tua presença, cantor e compositor, obrigado. Falei, você é o Wellington mesmo? Isso, o Wellington Carff, do Santos. E é o Moçambique com o italiano. Minha avó é Francesca Carff e meu avô, moçambicano. Aí deu essa voz aí, rapaz. Aí deu essa mistura. Meu Deus do céu, mistura boa mesmo. Preto no branco. A iniciação musical tua foi em coral. Raiz coral, é. Comecei a cantar na música. O Raiz Coral foi uma coisa mais profissional, mas você cantava em igreja, antes em coral de igreja. Como é que foi, antes dessa entrada num grupo que, enfim, num coral que é conhecido? Então, na verdade, não. Eu não cantava na igreja, só tocava instrumentos, mas eu não cantava. Comecei a cantar mesmo no Raiz Coral. Só que quando eu comecei a cantar no Raiz Coral, eu entrei no primeiro ensaio do Raiz Coral. O Raiz Coral não era conhecido. Ainda era lugar nenhum, nós só tínhamos os ensaios ali e eu fiz parte da primeira formação do Raiz Coral e no primeiro ensaio eu estava presente. Uau! É até uma história engraçada porque eu não fui convidado para entrar no coral. A minha irmã foi convidada porque elas sim já cantavam desde criança na igreja e tal. Agora, eu não. Mas aí meu pai me obrigou a acompanhar a minha irmã. Falou, ó, vai lá, acompanha ela no primeiro ensaio. Pô, a irmã então canta. E a minha irmã canta, já desde criança, ela já canta muito. E eu não cantava nada. Pô, mas para iniciar no Raiz Coral, que é um lance vocal de cara? Então, aí é que está o detalhe, né? E como eu não tinha sido convidado, eu era o único que não sabia cantar. Mas aí quando eu vi a galera cantando lá, ensaiando, aí Deus me marcou. Deus falou, olha, é isso que eu tenho para a tua vida. Uau! Aí eu me lembro que o chamado foi tão forte que eu levantei, né? Eu estava assistindo o ensaio, eu levantei e entrei no meio dos tenores ali e comecei a cantar ali no meio. Qual foi? Lembra da música? Lembra de alguma coisa? Ah, eu cantava, lá tinha a canção A Coroa. Dá uma parinha para a gente, tem como, não sei se, é, com um tecado aqui para a gente lembrar um pouco de Raiz Coral, o teu início de tudo aí. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de coroarem como um rei. Não era de rubis ou diamante Mas era feita só de espinhos fios Aí tinha o coro, né? A coroa que Jesus usou na cruz Para feita para mim Tem uma hora que cresce assim o coral Black mesmo, um negócio maluco demais. Pô, esse início já, já... Porque eu, quando ouço esse negócio no carro, eu tenho, eu gosto de Coral Camoel, outros corais, eu amo. É, Coral Black. Dá um friozinho na espinha quando cresce, irmão. Eu, eu, quando eu vi a galera cantando daquele jeito, eu fiquei, eu falei, mano, o que que é isso e tal. E daí eu levantei... Tem no Brasil isso, né? É, tem no Brasil. Pô, só tem nos EUA esse tipo de coisa, né? Só tem lá fora, exatamente. Aí eu levantei, entrei e fiquei lá no meio dos tenores lá, cantando também e tal. E... Mas eu não sabia cantar, né? Então demorou um longo processo aí. Mas o regente não me tirou, ele queria me tirar do coral. Ele não me tirou porque ele achava que se eu saísse, minha mãe ia sair também. Eu não entendi. Ele tinha o interesse ali de mandar a voz até... É, porque ela era a melhor soprano do coral. Aí ele falou, poxa, se eu tirar ele, talvez ela não venha também. Então, vamos deixar ele ali por enquanto, até ele ver que não é isso que vai... Que é pra vida dele, ele vai sair sozinho. E aí, o que que deve ser? Mas eu insisti. Porque tu trouxe um solista até, um principal do Raiz Coral. Me tornei um solista, isso. Principal do Raiz Coral. Principal solista. Depois o regente, que é o Sérgio Sass, falou pra mim, falou, poxa, meu, não acreditava em você e tal. E hoje você é o melhor solista do Raiz Coral. É muito gratificante isso. Hoje tu tem carreira solo, Tony. Isso. Bom, e uma coisa que eu achei muito interessante, e até pesquisando um pouco, mas já conhecia também as suas músicas e tudo mais, mas eu gosto muito dos seus videoclipes. Eu acho... Legal. O conceito bacana. Uhum. Porque eu te amei, que eu acho que é sensacional. Tem alguns outros vídeos com colaboração, mas o principal, se não me engano, é você num piano, num teclado e uma bailarinazinha. Uma bailarina. Sentiu. É. Veio da tua cabeça essas coisas. Cara, vamos fazer com uma bailarina. Bem conceitual ficou. Sim. É. Então, essa ideia veio da minha cabeça. É. Você é um cara que gosta muito dessa questão visual. Isso. Eu assisto inúmeros... Assisto inúmeros videoclipes também. Não só os videoclipes, mas o making of dos videoclipes americanos. Eu gosto muito de assistir. Tá daqueles que acabou o filme. Deixa aí no extra, no bônus do DVD. É. Exatamente. Quero ver como é que foi feito isso. Quero ver como é que foi feito isso. Legal. E daí eu trabalho com um cara muito bom. O cara tá até morando nos Estados Unidos, em Los Angeles, hoje, que é o Todd Yvon, que é o diretor de filmagem de todos os meus videoclipes. E eu passei o conceito pra ele. Eu conheço ele. Ele já fez coisa aqui pra TV, já. É mesmo? Ele já falou de Todd Yvon, Todd Yvon. Lembro dele. Isso. Ele já fez trabalho aqui com a gente na TV, também. Ah, ele já trabalhou em TV. Fera. Fera demais. Então, é ele quem faz e eu passei a ideia pra ele. Falei, ó, gostaria que tivesse aí uma bailarina dançando, né? E, inclusive, essa bailarina é muito interessante porque ela é moradora da Cracolândia, lá em São Paulo. Deixa eu fazer o seguinte, então. A gente volta. Eu tô com o videoclipe no ponto. A gente vai ver alguns segundos, alguns minutos e a gente volta pra falar um pouco dele, que é um videoclipe sensacional. E eu vou pedir pra ele fazer uma canja ao vivo, também, dessa música maravilhosa. Veja só. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego os seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Tá louco? Deus foi pegar lá em Moçambique, na Itália, essa voz mesmo. Tu é músico, começou como músico. Você mete na sua produção, mesmo musical. É você que bota a tua identidade mesmo, produz. Você tem essa linha. Porque tu tem um lance muito R&B americano. Isso, gosto muito. E na tua música também tem muito tempero disso. Tu é um cara que, no teu CD, tu produz junto com um produtor. Tu mete a mão mesmo. Legal. E esse é o gênero mesmo. Até pouca gente conhece esse gênero musical R&B. Muita gente pergunta qual é o som que você faz e tal. É um black? É um pop? A definição é exatamente essa. R&B. Então, eu passo a ideia do que eu quero. Mas eu não me meto na produção. Eu procuro deixar nas mãos do produtor. Porque, em termos de produção, eu ainda não estudei muito a fundo isso. Então, às vezes o cantor tem um pouco disso. Como ele faz uma música, então, na cabeça dele ele desenha como ele quer a música. Mas um produtor que já trabalha com isso há muito tempo, ele vai saber o que é melhor para aquela música. Se o produtor for bom, você tem que pegar um produtor muito bom e ele vai ter muito mais ideias do que você na questão da produção da música. Então, eu entendo isso e deixo na mão deles. Aí eles mandam. Se eu não gosto, eu falo, eu não gostei. Aí eles fazem de novo. Mas se eu gostar, já era. Eu vou para o rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Eu quero que tu fale que eu achei muito interessante aquilo que tu falou da moça do clipe. Do clipe. É de um projeto que era da Cracolândia. Isso, exatamente. Eu acho legal quando tem um viés também desse social maravilhoso. A gente vai para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco com Tom Kaff. Não sai daí. A gente volta já, já. O último bloco do Boas Novas no ar de hoje, com o Tom Kaff aqui do lado. Só a gente finalizando o papo do último bloco. Você foi buscar uma bailarina de um projeto da Cracolândia. Que bacana, cara. Isso. Tem um grupo chamado Cristolândia. Um grupo chamado Cristolândia. Já trouxe, já bateu papo com eles aqui. É, com a Joana. Legal. Então, eu faço alguns trabalhos com eles lá também. E essa garotinha que dançou é uma garotinha que foi resgatada da Cracolândia lá em São Paulo. Pô. Por esse projeto. E eles têm um projeto chamado Novos Sonhos, né? Que eles dão aula para bailarinas e tal. E aí, quando eu compus a música e tive a ideia de colocar uma bailarina, logo me veio na cabeça. Pô, sensacional. A garotinha. Eu achei sensacional. Bailarina, garotinha. Pô, ficou lindo ainda no visual. Essa música também, que você fez esse clipe, você fez um segundo. Enfim, ela... Pô, uma música que estourou bastante. Muita gente aqui tocou muita gente. Essa música tá com mais de 20 milhões de visualizações desse clipe da bailarina. No teu canal. Fora os... É, não. Fora os que estão nos canais. Gente que canta. Gente que canta. Só no meu canal a canção do 20 milhões. Você também fez uma versão dela com o... Bruno Cardoso. Com o Bruno do Sorriso Maroso. Sorriso Maroso. Como é que essa relação... Não é só com o Bruno Sorriso. Tem com... Com vários outros. Bello. A galera do pagode muito aqui do Rio de Janeiro. Enfim. Foi através da música que alcançou? Tu tinha um outro relacionamento através de músico? Como foi que... Então... Como foi que Deus uniu isso e tu veio o cara do Sorriso Maroso que, poxa, canta também pro público do Brasil a música dele, o pagode, mas tá cantando contigo essa música linda. Exatamente. Então, quando eu cantava no Link 4, depois que eu saí da Escoral Link 4, eu não sabia, mas muitos cantores de pagode se inspiravam na gente, tecnicamente falando. Olha aí. Então, quando eu conheci o Bruno, o Bruno já conhecia todo o meu trabalho. Então, Ju, isso parece muito um paralelo, por exemplo, a música negra americana é uma música de igreja. Sim. Ela foi o início de tudo. Exatamente. Jazz, pop, tudo teve como fonte. É bacana ver que o black, vamos dizer, brasileiro, também tá sendo fonte de muita coisa, né, cara? Fonte de vocal. Exatamente. Exatamente. Bacana. Então, quando eu o conheci, conheci ele aqui no Rio de Janeiro pessoalmente, ele falou, cara, eu sou teu fã. Eu falei, não, mentira. Aí ele catou todos os meus CDs. Ele falou, tá aqui, ó. Eu sou o meu. Eu ouço tudo. E ele, o Péricles também. Porque tem vozeirão. Vozeiraço, a melhor voz do samba do Brasil, o Périclão. E aí, então, depois já tinha desenvolvido uma amizade com o Bruno, e aí, quando eu gravei essa canção, porque eu tinha meio, eu queria fazer um dueto, eu queria levar ela pra mais pessoas, né? Alcançar outros públicos. Daí, eu conversei com ele, ele topou na hora. Falei, poxa, vambora, tô afimzão também. Gosto da mensagem dessa música. Quero levar essa mensagem dessa música pras pessoas também. Vamos fazer. Poxa, tá viajando muito, tá com trabalho. O teu trabalho agora ainda tá sendo o teu último CD, o mais recente. É, meu último CD. O Somos Um. A gente tem algumas fotos até, acho que, de alguns shows e alguns eventos, algumas participações suas aí pelo Brasil. Tem sido uma jornada interessante essa... Porque muito de grupo, de coral, agora tá o Tom Carfe. Tem sido interessante essa jornada. Tem sido interessante. É muito gostoso, muito gratificante. Eu, mesmo quando eu tava cantando no coral, nos grupos, eu sabia que o que Deus tinha pra mim era uma parada solo. Tem muita gente que fala, ah, por que você saiu do NIC, do Raiz Coral? É porque eu já sabia, né? E, graças a Deus, a gente tá viajando hoje o Brasil inteiro. E todos os lugares que a gente passa, a galera tá cantando as nossas canções. E ganhando muitas almas pra Jesus aí em vários, de norte a sul do Brasil. Um outro clipe sensacional do Tom Carfe, eu quero mostrar um pouquinho agora. É o X-Men. X-Men, isso. Maravilhoso. E a gente vai voltar aí um pouquinho ainda pra conversar um pouco sobre essas produções. Eu tenho falado pra ele. Muito legal as produções de vídeo dele. São concentuais bem legais. A gente vai conhecer um pouco mais. Veja só. O que está em mim, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim Ele me faz Max Man Não me subestime por aquilo que cê vê Você pode até me achar o menor O mais fácil de vencer Não era minha força ou minha estratégia Mas no nome do Deus digo Eu luto essa guerra Manda fogo, manda fogo, manda ver Vem pra guerra, eu vou derrotar você Tanto pra falar, mas aqui é nóis que tá Pois eu sou filho de Deus, sua hora vai chegar O maior é o que está em mim 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 A pergunta que eu fiz pro Tom aqui Tom, tu pegou a imagem de algum filme E aí tu filmou, você cantando André, a gente comprou o carro Um carro velhinho, 500 contos Botamos fogo no carro, aquilo tudo foi uma produção Eu falei, cara, um negócio meio thriller Com um filme apocalíptico Cara, que doideira essa produção, irmão Essa foi doideira demais A gente pagou 500 reais naquele carro lá Não funcionava mais Vamos botar fogo nele agora Botamos fogo nele A gente gravou num lugar chamado Rua do Bucolismo, lá em São Paulo Que é um lugar ali que a galera já grava Já é set de filmagem, de propaganda comercial E o Zão Livre Ficou gringo o negócio Ficou maravilhoso Tem até carro de polícia americana Será que ele pegou cena de alguma coisa de zumbi, de filme e tal Foi tudo produzido Era tudo produzido Produzido lá em São Paulo E até o cara que trouxe os carros de polícia de Nova York Ele monta os carros lá A gente viu na internet Pô, o cara monta carros Vamos botar os carros ali e tal Sensacional Sensacional Por isso que eu estava falando Tu é um cara que eu achei muito legal Tu investe muito na produção visual Sim Do seu material Isso é sensacional É Mas a gente vive um tempo muito de Youtube, tá bombando os vídeos Isso é muito bacana, né E o teu público, quem gosta de ti, da tua música Tem coisas de primeira linha É, eu desde 2011 Vim acompanhando essa tendência, né Do digital Que tudo é virar digital É isso aí Então desde 2011 Eu comecei a investir em videoclipes Né De alta qualidade e tal E daí a gente chegou nesses resultados aí, queridos Tom, já é rápido aqui o programa Eu quero agradecer a tua presença aqui Eu que agradeço, André O teu tempo Sempre que estiver aqui Entra em contato conosco Pra gente bater um papo maior aí E poxa, não podemos terminar diferente Se não com você fazendo uma palhinha pra gente Eu já aproveito pra você aí de casa A gente vai terminar com Tom Carfe cantando Mas eu quero agradecer a sua audiência Deus te abençoe E vamos ouvir um pouco de música boa É, quero agradecer, obrigado É uma honra, um prazer Eu já chorei Quase desisti Eu já ganhei E também perdi Eu guardei a fé Lutei o bom Combate sim Vou até o fim Com uma só certeza que Há um lugar pra mim Lá no céu Sim, eu sei Perto do meu Senhor Sentarei Sentarei Para ouvir a canção Quem fez pra mim De pai pra filho Eu vou Pro céu Sim, eu sei Amém 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 Amém